Oi, eu sou a Maíra Medeiros e esse é o Nunca Te Pedi Nada e hoje eu vou mostrar pra vocês um lado meu que vocês nunca viram. Para, seu bobo. Eu já não sei ser sensual. Deu pra perceber aí nessa introdução maluca que se tem uma coisa que eu não sei fazer é ser sensual. Assim, não sei ser sensual. Mas, cara, ser sensual e ser sexy é uma coisa que eu acreditei durante muitos anos da minha vida que eu deveria ser. E no final, eu percebi que isso mais me atrapalhava do que me ajudava. Assim, eu tô falando pra mim no meu caso, tá, gente? Esse vídeo aqui não é uma cagação de regra. Esse vídeo, eu preciso muito informar vocês que eu não estou jogando cheio de ninguém, que eu não estou falando de ninguém. Eu estou falando da minha pessoa, que não é nada sensual, nem sexy. E que, no final das contas, eu também nem quero ser nem sexy, nem sensual, tá? E outra coisa, né, gente? Quem é que sensualiza bebendo num copo de dinossauro roxo? De canadinho. Eu. Quer dizer, no caso, ninguém, né? Vamos chegar no motivo do porquê que eu resolvi fazer esse vídeo. Faz alguns meses aí que eu recebi uma DM de uma menina de uns 12 anos falando que ela tava se aceitando, né? Que ela estava no processo de autoaceitação e que ela tava até pensando em fazer um ensaio fotográfico no barra sensual. E ela perguntou o que que eu achava disso. Aí criou um troço na minha cabeça, né? Eu falei, eita diacho, o que que tá acontecendo agora? De 12 anos, acho que é 12, 13, uma coisa assim. A menina era super novinha. Opa, tuto pau. E ela tava falando sobre sensualidade, autoaceitação, tipo, de um jeito como se uma coisa puxasse a outra. E aí eu parei pra repensar um pouco da minha vida nisso, né? Porque quando recebe umas informações assim, você se quebra todo e começa a pensar na vida. Pelo menos eu sou assim. Desde muito, muito, muito criança, desde muito pequena, a maioria das referências que eu tinha de mulheres bem-sucedidas envolviam sensualidade, envolvia sex appeal, envolvia mulheres que eram sensuais e sexy o tempo todo. Na mídia é assim, na televisão, na novela, no cinema, em todos os lugares. A maioria das mulheres que são famosas, são bem-sucedidas, elas levam na bagagem dela a sensualidade. Elas usam roupas sensuais, elas usam roupa decotada, usam mini saia, enfim, o corpo delas faz parte da pauta ser famosa, né? Faz parte do combo de ser famosa. E quando a mulher, ela é mais sensual, etc., ela é mais aceita pelo público. Quando eu era criança, as apresentadoras infantis, elas eram sensuais, elas eram sexy, elas eram master blaster sexualizadas. Com roupa curta, decotão também, música de duplo sentido. Inclusive, tem um vídeo que eu mostro os absurdos da TV nos anos 90, que foi a época que eu cresci. É só você clicar aqui pra você assistir, que você vai reparar que eu puxo muito sobre essa parte também. Então, o que que aconteceu? Na Mairinha, ali, pequititinha, isso entrou na minha cabeça, mas eu não enxergava aquilo quando eu era criança, que aquilo era ser sensual. Eu achava que aquilo era moda, que aquilo eu olhava pras apresentadoras infantis, eu olhava pras mulheres famosas na televisão, mostrando suas playboys nos programas de tarde de domingo. Eu olhava pra aquilo, eu falava assim, pô, eu gosto dessa mulher, eu acho que essa mulher é uma mulher legal, trabalha bem, famosa. Me inspirava nesse tipo de coisa. Então, eu acho que a sensualidade, ela é embutida na nossa cabeça quando a gente é muito criança. Sem a gente nem saber que aquilo é uma coisa relacionada a sexo. E aí, conforme você vai crescendo, tem também um outro lance que junta com isso, que são as roupas, né? Que é o quê? Mano, roupa de menina, desde menina adolescente, elas são muito parecidas com as roupas das mulheres adultas. E quando a mulher adulta, ela tem todo um lance, tem toda essa sensualidade que a galera exige delas, imagina que as roupas delas são feitas pra elas serem sensuais, pra terem decote, shorts curto e tal. E as roupas das meninas, tipo, pré-adolescentes, até mesmo crianças, elas são muito parecidas com as roupas das adultas. Então, isso também acaba interferindo, sabe? Então, tipo assim, quando eu era criança, eu queria muito usar mini saia e bota over the knee. Porque quem eu vi usando assim, que eu achava incrível, várias apresentadoras infantis. E naquela época, um filme que fazia muito sucesso, era Uma Linda Mulher, e a Julia Roberts usava aquilo. E numa Linda Mulher, ela era uma prostituta. Eu nem sabia o que era prostituta, mas eu achava linda a roupa dela. Porque a roupa dela parecia com as roupas das apresentadoras infantis. Bum! Explode a cabeça. Aí, a gente corta pra hoje em dia, né? Que, há meses atrás, eu recebi essa mensagem dessa menina, e comecei a pensar, tipo, o que que eu fiz com essa Maíra, que queria ser sensual? Por que que eu me aceitei, né? Eu parei de odiar o meu corpo, parei de me odiar, eu... Enfim... Eu comecei a me olhar com olhos de amor. Como que isso aconteceu? E onde foi que eu botei a sensualidade nisso tudo, né? Eu não sei aonde ela foi parar. Eu acho que eu meio que fui percebendo que eu fui condicionada a gostar desse tipo de roupa. E que, na verdade, aquilo tudo tinha muita coisa envolvida com sexo. E aí, eu resolvi que aquilo não cabia na minha personalidade. E aí, tem uma coisa que eu falo, que é muito real, assim, que quando... Quando as pessoas, elas me questionam, tipo assim... Ai, nossa, você gosta dessa roupa? Tipo, é muito normal isso. Ai, você gosta dessa roupa? Essa roupa tem esse baita adequatão. Aí você fala... Ai, mas eu não curto muito, né? Tipo, ficar ousada aí, né? Nos visual, com decotão e pano, não sei o quê. Porque tanto é que é muito raro alguém me ver, tipo, mano, com uma roupa decotada. E antes, não. Antes era normal. Porque eu achava que toda mulher deveria ser sensual, saca? Então, hoje em dia, quando alguém fala... Ai, o que você acha dessa blusa? Essa blusa tem um baita decotão. Ou o que você acha desse biquíni? É um biquíni fio dental. Eu já falo... Puts, mano, eu não curto. E as pessoas, automaticamente, elas associam com o fato do tipo assim... Não imagina! Tira isso da sua cabeça! Isso é mó legal! Porque as pessoas, elas associam exibir o corpo com se aceitar. E uma coisa não é obrigatória da outra, gente. Não significa que quando você se aceita, você precise expor o seu corpo. Ou se você expõe o seu corpo, você está contribuindo pra sua autoaceitação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Tipo, meu, se aceitar, parar de se odiar, não significa querer se expor. Tem gente que, quando começa a se aceitar, e se sente à vontade pra fazer coisas que sempre quis fazer, enfim... Tem um baita background social nisso. Mas tem gente que se sente feliz fazendo isso. E quem sou eu pra julgar essas pessoas? Eu não sou ninguém pra julgar essas pessoas. Eu tô falando sobre essa pessoinha que tá aqui na câmera. Que sou eu mesma, no caso. Estou falando sobre mim. Aquela menina que me mandou a DM há esses meses atrás, me fez, tipo, pensar em todas essas coisas tudo de novo, saca? Do tipo assim... Caraca, meu! Olha só como que era! E tal! Como que eu cresci? O que que se transformou? E por que que hoje em dia eu não tenho mais essa pira e tal? Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que o nosso corpo, a nossa aparência, faz parte do nosso combo como ser humano. Eu falei isso num vídeo que eu postei semana passada. E também tem tudo a ver com isso. E aí, eu falo assim... Por quê? Por que, cargas d'água, eu preciso performar essa sensualidade? Performar esse sex appeal? Por que eu sou mulher? Não tem sentido! Tipo, eu não vejo essa cobrança, por exemplo, em caras. Não vejo essa cobrança pra homens. Tipo, assim, ah, o cara, ele tem que ser malhado e usar uma roupa apertada pra mostrar que ele é, tipo, todo o Cheryl Léon. Não tem isso, sabe? Pros caras. Eu vejo que pra mim, não tem! E isso acaba se tornando uma imposição e que eu não me sinto confortável sendo desse jeito. Eu prefiro 10 mil vezes que as pessoas, elas estejam perto de mim, que elas gostem da minha presença, que elas gostem da minha imagem. Por quê? Ah, porque elas dão risada quando estão comigo? Ou porque elas, sei lá, discutem sobre assuntos XYZ quando estão perto de mim? Ou porque, de alguma maneira, sei lá, eu contribuo pra um dia melhor pra elas? Eu prefiro 10 mil vezes que as pessoas, elas estejam perto de mim por causa disso. Do que elas estarem perto de mim porque, de alguma maneira, sei lá, eu estou exalando uma sensualidade. Estou, sei lá, relacionando a minha imagem com uma sexualidade. Sei lá... Realmente, pra mim, não faz mais muito sentido ter esse tipo de... Como que eu posso dizer? De relação entre a minha aparência e a minha sexualidade. Pra mim, é sentido zero. A mídia de hoje em dia não é muito diferente da mídia de quando eu era criança, né? Tirando o fato de que apresentadores infantis, hoje em dia, não existem mais. Porque foi proibida a propaganda infantil na TV aberta. Mas... Não, até que tem, né? Tem ali no SBT e tal. Ainda tem umas coisinhas, alguma programação infantil, sim. Mas a gente não leva mais pra esse lado da sexualização das apresentadoras, que nem a gente fazia nos anos 90. Mas a mídia, a representação das mulheres famosas, etc, continua sendo em cima da sexualidade. Continua sendo em cima do sex appeal e da sensualidade delas. O que ainda contribui pra que crianças queiram ser sensuais, sem nem imaginar o que isso significa. Sem nem imaginar o que que isso tá embutido na sensualidade. As vezes sabem o que é sexo, na maioria das vezes, saca? E aí, por exemplo, a gente tem o quê? Cantora de funk mirim, de 11, 12 anos. Que se vestem como uma mulher de, tipo, 20 e tralala. Que põe sutiãzinho de bojo pra ter peito. Sabe esse tipo de coisa? Isso nada mais é do que um resultado de tudo isso. Não ser sensual, ou não ser... ou não se vestir de uma maneira sexy, não significa que você é menos mulher. Ou que você não se aceita. Significa que você tem essa determinada postura por você. Porque você não quer ser sensual. Porque você não quer ser sexy. E muitas pessoas vão questionar isso. Se você for uma pessoa, tipo, que nem eu sou agora, nesse momento. Mas, enfim, algumas pessoas vão questionar isso e vão confundir isso com autoaceitação. E aí, você tem que deixar bem claro que isso não tem nada a ver com autoaceitação. Porque eu mesma... Falei, caraca, por que eu não gosto mais dessas coisas? E, na verdade, eu tava só não gostando mais dessas coisas. Nada muito por trás disso. Quando eu era mais nova, eu achava que toda mulher deveria ser sensual. Que toda mulher estava mais bonita quando estava vestindo uma roupa mais justa. Uma roupa mais decotada. Ou, sei lá, enfim. Alguma coisa assim. E hoje, eu já vejo que não tem nada a ver comigo. Porque a última coisa que eu quero nessa vida é ser sexualizada de alguma maneira. Inclusive, hoje, eu acho que a sensualidade, ela é uma coisa muito mais relacionada ao momento. Saca? Tipo, de repente, naquele momento, eu estou mais sensual. Eu acho que não tem muito a ver mais com a aparência, sabe? Você não dá pra você construir uma coisa sensual. Eu acho que, em determinados momentos, você acaba sendo uma pessoa mais sensual do que em outros momentos. Entendeu? Sei lá. Eu entrei nessa piração esses dias e fiquei pensando, tive que gravar esse vídeo. Na verdade, tive que gravar esse vídeo lá atrás. Mas aí, eu lembrei dele hoje e resolvi gravar hoje pra vocês. O que vocês acham sobre isso? Vocês concordam comigo? Como que é o relacionamento de vocês com essa pira de sensualidade, de sex appeal, etc? Deixa aqui nos comentários e vamos bater um papito. Vem aqui. Calma! Eu preciso mostrar esse neném que tá com a língua mais pra fora, não tá? Por quê, gente? O Ralf fez uma cirurgia. Na verdade, ele tava com um baita problema de saúde e a gente não sabia. Eu contei tudo lá nos stories do meu Instagram. E eu tô até pensando em fazer um vídeo sobre isso, porque muitas pessoas falaram comigo que foi muito importante, que nem imaginavam desse tipo de problema. Então, responde essa enquete se você quer que eu faça esse vídeo sobre isso que o Ralf teve. E se você quiser saber mais, vai lá no meu Instagram, mas responde a enquete aqui pra eu já preparar um vídeo completíssimo. pra caso você tenha pets, não só cachorro, mas outros tipos de pets também, vocês também, ó... Fiquem ligados nesse problema, que é um bagulho muito sério, né, filho? É sim, gente. Ele agora tá banguela, mas tá bem, não tá, filho? Ele tá bravo porque eu tirei ele do soninho dele. Desculpa. Não tem mais bafo. Olha só que lindo. Um beijo, gente! Tchau!